Me diga uma coisa, aliás, a metáfora do futebol serve para isso, a gente sabe que é impossível alguém ser corintiano e palmeirense ao mesmo tempo, mas é possível um homem amar duas pessoas ao mesmo tempo? Uma mulher amar dois homens ao mesmo tempo? Enfim, o gênero humano é capaz de amar a dois outros personagens ao mesmo tempo? Ótima pergunta, porque está realmente isso na pauta do livro, a ideia de que o amor é um compósito, por isso a anatomia dos afetos, das emoções, o que a gente chama de amor, por isso que não termina de descrever e cada um tem o seu, é uma combinação entre formas elementares, e algumas delas indisserníveis, meio sem nome, meio assim, por se declararem, mas que basicamente envolvem o amor filial, envolve o amor na amizade, envolve o amor erótico, envolve o amor em aliança, envolve o amor aos deuses, inclusive os deuses do futebol, mas isso já diz de saída que são vários amores, são sempre vários amores, e que a gente tenta encontrá-los com uma certa convergência, mas é possível e em muitos casos é extremamente desejável que a pessoa consiga amar dois, inclusive amar dois homens, ou amar duas mulheres, no sentido mais erótico, mais relacional, mais íntimo do termo. Quando isso acontece, na clínica, mesmo que seja um segundo amor impossível, idealizado, isso enriquece a vida subjetiva de uma maneira, vamos dizer assim, incalculável. Você se torna mais generoso, você consegue entender melhor a divisão dos seus afetos e do outro, você supera uma certa lógica simplória, da posse dos ciúmes, há muitos benefícios psíquicos quando você descobre que você pode amar dois, pode amar dois, três, muito mais do que isso, eu acho difícil. Mas isso se choca com a nossa cultura ocidental, a ideia da monogamia, professor? Então, se choca um pouco, mas vamos começar, se a gente quer falar em teologia ocidental, são três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual deles você ama mais? Monogamia? Escolhe uma, então? Já está ali na história, na narrativa, essa divergência ou desse desequilíbrio. A ideia que eu acho que a gente não tolera mais é a ideia da coerção, né? De que estamos obrigados a amar aquela pessoa, forever, estamos obrigados a manter um regime de fidelidade forçada. E essa coerção, ela nos é muito desagradável, porque para nós, ocidentais, um amor é liberdade. O amor é aquilo que faz a gente lutar pela liberdade. E é uma espécie de paradoxo, né? Você diz assim, é uma liberdade que às vezes vem com a prisão do casamento, vem com a escolha e renúncia, vem com o sacrifício. Mas é, mas a gente experimenta, quando está amando o bliss, a sensação de que você está mais livre. Quando, por outro lado, você sabe que está de joelhos, vassalo suzerano, a paixão avassaladora. Essa mistura quer tornar a coisa potente. Essa mistura quer ser mais livre. Obrigado.